Música Boa tarde a todos, no próximo domingo dia 29 de novembro acontece o Pit Stop de Natal para arrecadar alimentos, brinquedos e panetones. A ação será das 8h às 13h na rua São Bernardo no Jardim do Lago. Todos os donativos serão encaminhados ao projeto Mãos Dadas que atende famílias em situação de vulnerabilidade social aqui de Atibaia. A entrega será no formato drive-thru, onde as pessoas poderão entregar as doações de forma rápida sem precisar sair do carro, respeitando os protocolos de segurança de contaminação ao coronavírus.